Sejam bem-vindos meus queridos gamers de todo o Brasil, sim, estamos começando mais um Plataformando e olha só pessoal, hoje é um videozinho especial que eu tô trazendo aqui, agora com a nova adição da Nubia, a Nubia que entrou para a galeria de personagens aqui do Multiversos, eu decidi fazer a minha listinha aqui de outros personagens que eu gostaria de ver aqui no jogo, tá certo? Aliás, a Nubia, né, ela já foi liberada ali fim de semana para quem não queria comprar ela com o Glimium, ela já tá liberada para você pegar ela com as moedas de lutador, então é isso, então eu decidi fazer a minha listinha e então bora lá, bora começar com a nossa lista. Não chega a ser exatamente um top 10, é quase um top 10, é um top 9 eu acho, mas sim, com o número dos personagens que tem aqui eu acho que até passa de 10, tá gente? Vamos começar, primeiro a galerinha, aliás, primeiros personagens aqui da nossa listinha, estes dois gigantes do cinema, gigantes, sim, eu tô falando tanto figurativamente quanto literalmente estes dois que são os reis dos monstros, Ah, vocês já sabem de quem eu tô falando, sim, gente, Kong e Godzilla, olha aí, caras, o que falar destes dois, né, gente? Eles são super icônicos, né, tem uma quantidade enorme de filmes, apareceram em quadrinhos, inclusive, recentemente, acho que teve um ou dois anos atrás, teve um crossover do Godzilla lá com a DC e, cara, são eles dois. Eu queria ver mais personagens, né, grandes ali pra se juntar ao gigante de ferro, né, gente? Eu acho que tá faltando ali mais personagens gigantes ali pra fazer companhia ali pro gigante de ferro, não é verdade? Mas, eu acho que a PFG, né, a Player First Games, eu acho que eles, eles, eles sabem que a comunidade quer muito eles, né, o Kong e o Godzilla, mas eu acho que eles têm receio de colocar eles dois no jogo pela questão do balanceamento, né, pessoal? A questão do balanceamento é, é sim, algo, algo que a gente sempre, sempre fala ali no Multiversos, né? E o Gigante de Ferro, a gente sabe muito bem que ele dá muita dor de cabeça, tanto pros desenvolvedores quanto pros jogadores também, né? O Gigante de Ferro, às vezes, tá muito apelão, né? Então, é difícil de balancear personagens assim. E o Kong e Godzilla, talvez, eu acho que eles estão, eles estão com receio de adicionar esses dois no jogo, justamente por causa disso. Mas, sim, eles entram aqui na nossa listinha, aqui na nossa última posição de personagens que eu gostaria de ver. Ok. Passando agora pros próximos aqui, mais uma dobradinha, mais dois personagens que eu gostaria muito de ver no Multiversos. São eles dois, gente. Legolas e Gimli. Sim, gente. Caras, o que falaram esses dois? Eles são os dois personagens que representam, sabe, com maior nível ali sobre o Elfo e o Anão, né, gente? O Elfo e o Anão são os dois mais clássicos dessas duas classes, né, gente? O Elfo e o Anão. A gente já viu em videogames, em animes, em outras séries, em outros filmes, sempre tem o Elfo e o Anão. E quem mais dois icônicos de representar o Elfo e o Anão do que o Legolas e o Gimli, gente? O Senhor dos Anéis. Aliás, eu lembro, acho que foi lá na beta que eles tinham anunciado o Gandalf, não é verdade, pro Multiversos? Mas eu vou ser sincero, gente. Eu gosto muito do Gandalf, acho ele um dos personagens mais importantes ali do Senhor dos Anéis. Mas eu acho que o Gandalf, sem sacanagem, eu acho que ele não combina tanto no nicho que é o Multiversos, né, com o padrão do jogo. Eu acho que o Legolas e o Gimli se encaixam melhor, né? O Legolas, eu acredito, com certeza, ele iria ser da classe assassino. Aliás, deixa eu até trazer um close aqui. Eu tenho, ó, olha aí, o close dos dois. O Legolas iria ser da classe assassino, né, pelo menos é o que eu acho. E o Gimli, com certeza, ia ser da classe tanque, né, gente? Então, eu, particularmente, eu vou puxar mais sardinha pro Gimli, né? Justamente pelo fato de que eu acredito que o Gimli seria da classe tanque. E agora, com a adição da Núbia, né, as últimas duas, as meninas superpoderosas e a Núbia, a gente já tá na casa dos 30 personagens, né? Passamos dos 30, acho que são 31 com a Núbia, personagens. E só 5 são tanques, gente! Só 5 tanques dos mais de 30 e mais de 30, só 5 são tanques. Então, eu vou puxar mais sardinha pro Gimli. Se eu fosse escolher um do Senhor dos Anéis, eu escolheria o Gimli, só por esse fato, tá, pessoal? E acho que estamos precisando de mais tanques no jogo, tá certo? Muito bem. Passando agora pro próximo da nossa listinha. Ó, vou trazer esta imagem aqui para a questão de contexto. E é o seguinte, gente. Às vezes acontece das empresas, né, conversarem com outras empresas ali. Olha só, a gente tá fazendo aqui o nosso jogo de luta e a gente quer trazer o seu personagem pro nosso jogo. Então, o que acontece muitas vezes, né? A empresa X entra de acordo ali com a empresa Y, elas licenciam o personagem e trazem ela pro jogo. Então, eu tô trazendo essa imagem aqui pra questão de contexto, né? Que é o caso do Mortal Kombat. O Mortal Kombat fez muito isso, né? Eles estão ali, ó, Homelander, Pacificador, o Omni-Man. Eles também tiveram Kratos, Spawn, né? Então, isso acontece muito no ramo dos videogames, né, gente? Quando eles... a empresa, eles entram de acordo com quem tem os direitos dos personagens, né? Então, eles licenciam o personagem e trazem pra si. E... um caso recentemente aconteceu, por exemplo, agora com Street Fighter, né, gente? Street Fighter que tem o... o Terry Bogard e a Mai Shiranui, né? Eles estão... eles estão entrando no Street Fighter 6. E se não me engano, a Xun-Li e o Ken também estão indo lá pro... pro Fatal Fury City of the Wolves, né, gente? Então, direto isso acontece, né, pessoal? Quando um personagem... eles licenciam um personagem de outra franquia, né? De que eles não têm direitos e trazem pra si, né? Pra chamar atenção pro jogo. Pensando nisso, né? E no caso do Multiversos, e olhando justamente pra essa imagem, eu cheguei a considerar personagens ali do Invencível, né, gente? Inclusive o próprio Invencível e o próprio Omni-Man. Eu cheguei a considerar eles dois. Mas aí eu pensei bem, pô, mais um personagem que é igual ao Superman, eles são claramente inspirados no Superman, né? O Omni-Man e o Invencível são claramente... é... spin-offs ali do... do Superman. Não, não, spin-off não é a palavra certa, mas... acho que vocês entenderam, né? A inspiração vem do Superman, né? Então eu pensei, pô, mais... mais personagens igual ao Superman seria uma cópia. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou ir por outro caminho. Pensando nisso, então, eu decidi pensar na Eevee Atômica, gente! Sim, 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 sim! A Eevee Atômica ficou super popular nos últimos tempos, né? Claro, muito graças também à animação do Invencível. E, cara, ela... ó, vou trazer ela aqui de corpo inteiro. E ela ficou super icônica, né, pessoal? E... além do fato de ela ser mulher, eu acho que tá faltando um pouquinho de poder feminino. Já tivemos agora as novas adições da Menina Super Poderosas e da Nubia. Mas tá aí, mais uma personagem aí pra trazer o poder feminino pro jogo. E, gente, o que falar da Eevee Atômica? Ela ficou super icônica, super popular nesses últimos anos. Ela, inclusive... acho que a Epic Games tá dando o jogo dela. Então, ela tem seu próprio jogo, né? Então, se um personagem tem seu próprio jogo, é porque ele é icônico, né, gente? Ele é icônico. E a Eevee Atômica, caras, dá pra trabalhar muito bem com ela, porque os poderes dela são super criativos. Inclusive, ela me lembra muito uma mescla ali da Jean Grey com a Psylocke dos X-Men, né? Ela me lembra muito isso. Então... O que mais falar? Ela é linda, ela é fodona, ela é badass. Gente, se eu fosse trazer um personagem de outra franquia que a Warner não possui os direitos, seria a Eevee Atômica. Seria... eu acho que ela chamaria muito pessoal, né? Pro jogo. Então tá aí. Eevee Atômica fica aqui na nossa sétima posição. Aqui da nossa listinha. Ok. Saindo agora desse escopo, indo agora pra... pra Hanna-Barbera, gente. Esses personagens clássicos da Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera tem muitos personagens clássicos, gente. Então eu pensei neste, que é um dos mais icônicos. Ele é um super-herói. Sai um pouco do escopo ali da DC, né? Um super-herói que foge ali da DC. E é da Hanna-Barbera. A Warner tem... é dona, né? Dos personagens ali. Eu pensei... No Space Ghost, gente! Caraca, o fantasma do espaço! Pessoal, ele é muito icônico. Um personagem clássico. Tem nos quadrinhos também. O que falar dele, gente? Olha, a paleta de cores dele combina com o Multiversus. Os poderes dele também são super criativos. Ele também voa, claro. Tem até... Acho que ele solta raios de gelo e de fogo, se bem me lembro. E, gente... Tá faltando... Eu acho que tá faltando personagens da Hanna-Barbera no jogo, né? Atualmente a gente tem o quê? O Scooby-Doo, né? O Salsicha, a Velma e o Tom e Jerry. E só. Tem três. Tom, mais alguns da Hanna-Barbera ali pra trazer pro jogo. Acho que seria interessante, né? E... Eu acho que muito do pessoal mais jovem deve se lembrar do Space Ghost. Não necessariamente pela animação clássica dele, mas sim por causa desta paródia que aconteceu no Adult Swim. Space Ghost de costa a costa. Sim, gente! Ele fez parte ali do Adult Swim. Assim como Rick and Morty. Rick and Morty também faz parte ali do Adult Swim. E, gente, ele... Era um programa ali que eles pegaram várias animações ali do Space Ghost, né? Space Ghost clássico. E fizeram uma paródia ali dos programas de entrevista americanos, né? Então, lembra muito ali, sei lá, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, o David Letterman. Se eu for mencionar um brasileiro, seria o nosso querido, já falecido, o Jô Soares. Então, ele era muito uma paródia disso, né, pessoal? E, cara, ele ficou mais icônico por causa disso, né? Era um programa engraçadíssimo. Era de entrevista, era qualquer coisa. Era qualquer coisa. Mas, sim, ele encaixa demais no Multiversos, gente. Eu acho que o Space Ghost seria um personagem à altura ali do que o Multiversos pede. Tá certo? Ok. Nosso próximo personagem aqui, ainda na Hanna-Barbera, ainda pensando nesses super-heróis clássicos, eu trago mais um da mesma linha do Space Ghost. E ele é o Birdman, o Homem-Pássaro! Sim, pessoal, este também, que era super, super icônico também. Ele começou ali na década, finalzinho da década de 60, foi até o final da década de 80, então ele durou bastante na televisão americana. Ele é mais um desses personagens clássicos. Pessoal mais novo, talvez, não deva lembrar dele, mas... Ele era bem típico desses super-heróis da Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera teve um monte, gente, teve um monte. Teve os Impossíveis, teve o Frankenstein Jr., teve um monte desses personagens, viu, gente? E o Birdman, acho que é um dos mais clássicos dele, né, junto com o Space Ghost. Olha essa imagenzinha aí que eu trouxe, ele junto com a águia dele. É uma águia, viu, gente? A águia dele é azulzinha. Se bem me lembro, ela se chamava Vingadora, né? Acho que é Avenger no original. E era bem típico dessas aventuras que a Hanna-Barbera faz, né? Assim como Scooby-Doo e etc. E tinha aquela narração clássica, né? Tipo... Oh, não! O vulcão está para explodir! Precisamos chamar o Homem-Pássaro! Quem é mais velho deve saber do que eu tô falando, né? Aliás, acho que até a Liga da Justiça, né? Que era o Super Amigos, que também foi produzida pela Hanna-Barbera ali nos anos 80, finalzinho 70, 80. Também tinha esse tipo de narração do Batman. Oh, não! O Batman está em perigo? O que ele poderá fazer contra esta ameaça? Tinha essas narrações clássicas. Então, gente, o Homem-Pássaro Birdman, ele é super icônico também nesse sentido. Não confundir com o Birdman filme do Michael Keaton, não confundir. É outro personagem que também tem o nome de Birdman. Mas é um desses heróis clássicos também. Eu acho que ele se encaixa muito bem ali no Multiversos. E digo mais! Digo mais, hein, gente? Mais uma vez, pessoal que é mais novo, devem se lembrar que ele também fez parte da Otsuim. Também foi uma paródia. A galera deve lembrar do Birdman como... Harvey, o advogado! Sim, gente! Harvey, o advogado, eles pegaram as animações do Birdman, fizeram também paródia ali no Adult Swim. E era uma coisa fenomenal, gente. Tinha esse humor adulto, não por menos estava no Adult Swim, tinha esse humor mais adulto. Cara, era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. E olha só! Pra vocês verem como ele já tá como advogado... Essa versão dele como advogado já poderia ser uma skin alternativa do personagem, não é verdade? Olha aqui, ele na sua versão normal, né? Que tem esse amarelo predominante. E ele na sua versão advogado já seria uma skin alternativa. Gente, já tá pronto o personagem pra entrar no jogo, gente. Então é mais um personagem da Hanna-Barbera, o Birdman junto com o Space Ghost. Eu acho que tá faltando ali personagens, né? É mais um super-herói que sai do escopo da DC, né? E o que mais falar? É isso, gente. Birdman ou Harvey, o advogado, como vocês queiram, entra aqui pra nossa listinha também. Tá certo? Muito bem. Agora, passando, né? Eu falei que sai do escopo da DC, falei bastante disso. Mas agora entrando no escopo da DC, né? Essa personagem aqui é bem óbvia. É uma das escolhas mais óbvias, eu acho. A galera requer muito ela. A galera pede. A Torre dos Titãs já está no jogo. Ah, sim. Vocês já sabem de quem eu estou falando. É dela, né, gente? Raven! A Ravena! Caras! O que falar da Ravena, gente? É uma das escolhas mais óbvias pra entrar no jogo. Ó, vou até trazer aqui essas duas imagenzinhas, né? A ela da animação. E ela em uma de suas versões ali dos quadrinhos. Gente, a Ravena ficou super, super popular nos últimos 15 anos, mais ou menos. 15, 20 anos. Ela ficou super popular tanto nos quadrinhos quanto nas animações. Teve duas animações dos titãs, dos jovens titãs. E ela ficou super icônica, né, gente? Ela é uma das favoritas do pessoal. Aliás, eu diria mais, hein? Me arrisco a dizer que ela atualmente é a número 1 favorita ali do pessoal. Eu acho que ela superou. Se não superou, tá no mesmo patamar ali do Nightwing, né, gente? O Robin original. Nightwing, Dick Grayson. Então, pô, o que falar sobre isso, né? Se ela, no mínimo, empata ali, tá no mesmo patamar do Nightwing. Ou até superou o Nightwing. É, não é pouca merda não, né, gente? É pra dizer algo sobre a personagem. Então, olha aí essas duas imagens aí, né? Ela na sua versão da animação, da animação clássica dos jovens titãs. Ela também na sua versão ali, em uma de suas versões ali dos quadrinhos. Aliás, essa versão dos quadrinhos eu preciso falar, né? Se é que vocês me permitem. Ela é bastante voluptuosa. Voluptuosa, se é que vocês me permitem dizer. Mas sim, pra vocês verem aí a diferença entre as duas, né? Inclusive, mais uma vez, com essas diferenças, é mais uma skin que a personagem poderia ter. Então, material sobre ela é o que não falta, né, gente? Mais uma vez, os poderes dela são bastante criativos. Dá pra fazer um moveset bem legal com a personagem, né? Então, o que mais dizer, gente? É Ravena, gente. É Ravena. É uma das personagens que o pessoal mais pede na comunidade, eu já vi. Tem a comunidade lá que a galera pede personagens pra entrar no multiversos. E a Ravena é uma das tops escolhas, né, pessoal? Então, o que mais dizer sobre ela? Né? Então tá aí. Claro que não é nada confirmado. Apesar que já deram indícios de que ela vai estar no jogo, né? Mas nada confirmado ainda. Então, como ainda não temos nada oficial, a gente traz ela aqui pra nossa listinha. Tá certo? Então é isso. Raven, aqui. Na nossa listinha. Tá certo? Ainda no escopo da DC, né? Ainda falando da DC, trago mais um personagem. Muito querido também. Foi muito popular ali no começo dos 2000. É este, gente. Super Choque! Super Hero Static Shock! Aliás, esse é o nome original dele, viu, gente? O nome original em inglês. Static Shock, né? A gente conhece ele como Super Choque. Mas sim, este é outro que ficou muito popular ali também, ali no começo dos 2000. Também já participou dos quadrinhos. Aliás, dos quadrinhos. Olha só essa imagem, gente. Olha só essa imagem do Super Choque. Animal! Animal essa capa aqui dos quadrinhos do Super Choque. Inclusive, olha essa roupa dele. Mais uma vez. Já seria uma skin alternativa pro personagem. Caras, caras. Super Choque animal. Aliás, falando em skin... Falando em skin e diferenças, né? Da animação. Olha só. Vou trazer mais esses dois aqui, ó. Da própria animação, né? Ali no começo dos 2000. Da própria animação do Super Choque. Que foi muito popular. Olha as diferenças. Gente, já tá pronto, gente. Já tá pronto. É um personagem pronto. Que já possui skin alternativas pra eles trabalharem. E sim, gente. Ele ficou super popular. Ele tem a mesma vibe ali do Miles Morales, né? Eu acho que ele tem a mesma vibe ali do Miles Morales ali, né? Do Homem-Aranha, Peter Parker, Miles Morales. Ele tem essa mesma pegada, né, gente? É um personagem jovem. Então ele conversa com o público mais jovem também. E, caras, é mais um desses personagens. Ele é da DC. Ele tem os poderes criativos. Ele tem um apelo visual muito grande também. O que mais dizer? O que mais dizer? É o típico personagem pronto, né, gente? É o típico personagem pronto. Né? Que deveria fazer parte do jogo. Deveria muito, muito, muito entrar no jogo. Tá certo? Então tá aí. Super choque pra vocês. Ok. Próximo aqui da nossa listinha. Eu trago este. Um personagem ali que foi clássico ali dos anos 90. Eu me pergunto como que ele ainda não está no jogo. E este personagem é... Frickazord, gente! Frickazord, gente! O Frickazord, um clássico, clássico dos anos 90 também. Ó, vou trazer mais essa imagem aqui. Caras! E ele... Ele... O que dizer? O que dizer sobre o Frickazord? Além de que ele é super icônico também. Os poderes dele, mais uma vez, são criativos. Dá pra fazer um moveset super legal com ele. Ele tem essa cor predominante em vermelha. Então ele tem um apelo visual bem forte. Ele encaixa perfeito, né? Esse estilo cartunesco dele, né? Esse estilo cartunesco encaixa perfeitamente com o visual que a gente tem no Multiversos. Não é? Então... Não tenho palavras pra descrever o Frickazord. Além de perguntar como é que ele ainda não está no jogo. Essa é a pergunta que fica. Como é que ele ainda não está no jogo? Aliás, digo mais, hein, pessoal. O Frickazord, pra quem não sabe, né? Ele olha... Olha só. Ele já teve um crossover justamente com os Titãs. Olha aí. Justamente com os jovens Titãs. Aliás, o Robin vestido ali de Frickazord tá engraçadíssimo, hein? O Robin vestido de Frickazord tá engraçadíssimo. Mas sim, gente. Pesquisem aí. Frickazord já teve um crossover ali. Um episódio crossover com os jovens Titãs. E... Tá em casa, né, gente? Tá em casa. A Edda Warner já teve crossover com a DC. Crossover, Multiversos. Tá tudo ali, gente. Tá tudo ali. É um desses personagens que é entregado de bandeja, né? Pra gente ter no jogo. Então tá aí. Frickazord. Muito bem. E agora, gente? Nossa última posição. Mas antes de a gente falar da nossa última posição, eu tenho que fazer aqui as menções honrosas, né? Tenho que trazer aqui as menções honrosas. Então tá aí. Ben 10, Fred Flinson, Popeye, o Mordecai e o Rigby. Olha, eu sei que se eu não trouxesse o Ben 10 aqui pra essa lei... Eu sei muito bem que vocês iam me trucidar nos comentários. Eu sei muito bem disso. Se eu não tivesse falado do Ben 10, que o Ben 10 é uma das tops escolhas da comunidade também. Eu vou ser sincero. Eu não sou tão fã assim do Ben 10, né? Mas eu entendo a popularidade do personagem. Eu entendo que a galera gosta muito dele. Então tá aí ele. Fred Flinson, Popeye também. Super icônicos, clássicos também, da Hanna-Barbera e tudo mais. O Mordecai e o Rigby. Outros que ficaram super populares, né? Apenas um show ali do Cartoon Network. Então, clássicos. E eu quase cometi o pecado. Olha só, gente. Quase cometi o pecado. Eu quase esqueci. Quando eu tava fazendo a minha listinha. Como não mencionar? Os Animaniacs, gente. Os Animaniacs, gente. Meu Deus do céu. A Torre Warner junto com os balões dos Animaniacs. Já tá no jogo. Já tá no jogo ali, pô. Como é que eu... Quase, quase que eu cometo o pecado de esquecer dos Animaniacs. E, eu vou ser sincero. Se eu fosse escolher, eu ia escolher o Waco. O Waco é o que tá bem no centro ali. O de bonezinho vermelho, blusa azul. Ele, pra mim, dos três irmãos ali, eu acho que ele é o mais doidinho. Assim, né? É o mais doidinho ali dos três. De novo, tem um melhor apelo visual, né? Justamente vermelho com azul. E, diferente das meninas superpoderosas, eu acho que eles não encaixariam bem como personagem 3 em 1. As meninas superpoderosas funcionam porque elas são pequenininhas, né, gente? Elas são pequenininhas, então dá pra você encaixar ali, né? Colocar as três juntinhas e fazer 3 em 1, né? Agora os Animaniacs, não. Os três irmãos ali, inclusive a menorzinha ali, a irmãzinha, eles são tudo do tamanho do Tony e Jerry, né, gente? São do Tony e Jerry, tamanho do Pernalonga. Eles são grandes, gente. São grandes. Então, imagina eu colocar os três ali, grandes ali, em um único personagem. Acho que não daria certo. Por isso, se eu fosse escolher, eu escolheria o Ako, que tá no centro. Eu escolheria o Ako. Acho que ele é o que tem o melhor apelo visual e que encaixaria melhor no jogo. Tá certo? Então fica aí esses personagens aí, dimensão honrosa. E, agora, vamos pro nosso último personagem. A minha escolha. A minha top 1 escolha de personagens que deviam fazer parte deste jogo. Eu me pergunto com mais força ainda do que o Frickazoid e do que o Super Choque. Como é que ele ainda não está no jogo ainda? Este que é o maior trollador do planeta. Muito mais do que o Coringa. Muito mais do que o Deadpool. São fichinhas perto desse, gente. Este que é o cabeça de melão. O cara verde. Sim. O Máscara. Gente, o Máscara. Como é que ele ainda não está no jogo? Caras, o Máscara. Fenômeno ali dos anos 90. Aliás, olha só. Teve até a live action com o Jim Carrey. Aliás, essa imagem é sensacional. Live action com o Jim Carrey. Caras, é o Máscara, gente. É o Máscara. Ele tem quadrinhos, tem filme, tem animação. Tem tudo. Tem videogame ali do Super Nintendo. Super clássico, super icônico. E olha só. Falando de crossovers, o Máscara também teve crossovers, hein, gente? Olha só essas duas imagens que eu estou trazendo aqui dos quadrinhos dele com o Batman e o Coringa. Olha aí para vocês verem a diferença, né? Para vocês fazerem o comparativo entre a versão americana e a edição brasileira. E, aliás, o Máscara com o Coringa teve várias edições, se não me engano. Acho que tem uma edição que o Coringa usa a Máscara. Uma doideira dessas acontece. Então, de novo, gente. Está ali, está em casa. Já teve crossover com a DC. Como é que ele não está no jogo ainda, gente? O Máscara. Como que ele não está no jogo ainda? Essa é a pergunta que eu faço. Ele é perfeito, gente. Ele é o personagem perfeito para entrar no multiversos. Né? Movieset dele dá para fazer um monte de coisa. Ele tem várias versões dele, né? Ele tem várias que ele se transforma, várias vestimentas. Ou seja, dá para fazer várias skins com o Máscara só do próprio personagem, sabe? E incontáveis maneiras de fazer o Movieset dele. E digo mais. Não teve a piadinha ali da Nubia com o Guarda Banana? De que a Nubia usa a lança e o Guarda Banana também usa a lança. E aí a Nubia faz uma piadinha com ele, né? Porque os dois são usuários de lança. O Máscara pode fazer essa mesma piada com o Taz. O Taz, gente, né? Vocês sabem, o Taz tem aquele tornadozinho dele naquela giradinha. Gira, 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 gira. Que ele fica, né? Girando o tornadozinho. O Máscara tem o mesmo movimento, gente. Ele faz esse mesmo tornado, essa mesma girada. Então ele poderia fazer a piada pronta ali com o Taz, gente. Até piada pronta ele também tem. E claro, ele com o Coringa, né? Imagina, imagina ele se juntar com o Coringa fazendo piadas um contra o outro. Ele com o Beetlejuice. Imagina o Máscara com o Beetlejuice. Meu Deus do céu, gente. Ele é o típico personagem pronto pra entrar. Como é que ele ainda não tá no jogo? Eu fico me perguntando. Eu acho que o Máscara devia ter entrado desde lá da beta, gente. Desde lá da beta. Enfim. Tá aí, gente. Essa foi a minha listinha. Espero que o vídeo não tenha ficado longo. Aliás, ficou um pouquinho longo o vídeo. Mas essa é a minha listinha. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês concordam ou não com essa listinha que eu fiz aqui. Me digam que outros personagens que eu deixei de mencionar que vocês também gostariam de ver ali no Multiversos. E é isso, gente. É isso. Tá certo? Se gostou, deixa o joinha. Se inscreve no canal. E ó, lembrando. A gente tá fazendo lives de segunda a sexta. Entre as três e as seis da tarde. Então, se quiser vir participar da live, conversar com a gente. A gente tá jogando o jogo. Então é isso, pessoal. Tá certo? Valeu mais uma vez quem assistiu até aqui. Falou. Um grande abraço. E fui! Tchau. 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 Tchau, tchau.